Márcia, pouca projota, Thaís, nem precisa ser evidente pra saber quem que vai sair aí, né? Pelo andar da corruagem, o que tá no meio vem pra casa. Ah, exatamente. É, né? Ele tá com muita votação já, né? Olha aqui, a numerologia dele é o 20. Possivelmente ele tomará, veja bem, isso aqui eu fiz antes de começar, eu mandei pra tua equipe. Tá. A casa. Possivelmente ele tomará atitudes dentro da competição que o levarão a julgamentos de audiência e sairá antes do final da competição. Foi o que ele fez. Ele fez muita burrada. Ele é um menino inteligente, mas eu acho, só joga, 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 fala baixo, joga, joga, joga. O público não quer também tanto que jogue igual a Sara. Márcia, o que que tá acontecendo nesta casa? Você falou do Projota que fez escolhas horríveis e é verdade, se ela mandou antes, antes de começar a competição. É, foi sim, sim, sim. Agora, tá todo mundo tendo premonição, intuição? Qual a diferença entre um e outro? Por exemplo, você tem uma intuição. Vou dar um exemplo. Ah, eu acho que vai dar errado o programa hoje. Isso é uma intuição. Ah, bateu, bateu na minha cabeça. Mas premonição é assim, não, vai dar errado hoje. Bate aqui. A premonição bate aqui. Mas a gente vê, a premonição, você vê a cena antecipadamente? Você pode até ver, mas são insights, olha. Não vai dar certo hoje aquilo. Ah, por exemplo, uma vez eu ia gravar fora de São Paulo, em outra emissora, porque eu fazia muitas viagens assim, mostrando outros estados. E me bateu uma coisa que foi aqui, que falou, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E você é intuitiva. E eu não sou de fazer isso, todo mundo sabe que eu trabalho até doente. Sei. Com gente, a família morta. Pra mim, o trabalho tá sempre, não digo assim em primeiro lugar, mas eu sou muito preocupada com isso, né? Eu trabalho. E eu não fui. Eu não fui porque era tão forte o que eu sentia. Premonição. E eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. A gente não pode ir, não pode ir, não pode ir. E não fomos realmente. É isso. Exatamente. A intuição bate na mente. Tá. 50% pode acontecer ou não. A pré-munição bate no peito, 100% acontece. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Deus me livre. O signo que mais obedece a pré-munição e que sabe é o Sagitário, sabia? É mesmo, é mais sensível. Nossa Senhora. Bate aqui, eles não fazem. Porque o que o Gil teve, então, foi... O Gil teve uma pré-munição. Pré-munição. Tanto que foi, assim, os três, ele falou, nós três no paredão, que ele viu e sonhou. E que ele sairia livre, ele saiu livre. Aconteceu tudo do jeito que ele sonhou. Do jeitinho. E quando que o sonho pode se transformar em realidade? São os sonhos tremendos. Porque a pré-munição, ela pode vir através de sonho. De sonho, sim. Que nem teve aquele menino do Mamonas, um dos integrantes. Foi, exatamente. Que sonhou que o avião ia cair, que eles iam morrer. Sonhou que ia cair, papapipapá. Se ele tivesse, ele poderia mudar o rumo de tudo. Então, a pré-munição é um negócio muito forte. Vocês têm que prestar atenção, porque é Deus falando com você. Lá no teu íntimo, lá na tua alma, olha... E a gente pode mudar o destino? É uma autorização, sei lá? É uma autorização. Você tem o livre-arbítrio, né? De repente, você fala, não, não vou. Se essa informação te chega através de sonho... Nossa! Ou de alguma visão, obedeça, porque você tem ali a oportunidade de mudar os acontecimentos. De mudar a tua vida. Agora, o Projota, infelizmente, não vai ter... vai sair. Agora, e aquela menina, a Magali? Ela também, ela sonhou com o negócio da Carla. A Camila, né? É a Camila, é a Magali. É a Camila, a Camila. Aquela que entende tudo o jogo, né? Não, imagina. E a personagem... Mas eu também não sei. De gibis. Mas a Camila... Nós podemos tudo, minha querida. A Camila é o seguinte, ela também teve a certeza, ela falou, não, eu vi, eu sonhei, eu nem me lembro, mas ela sonhou que a Carla ia para um paredão falso. Ia para um paredão falso e a Carla que ia, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Mas o que está acontecendo naquela casa agora, então, que todo mundo está intuitivo? Porque a flor da pele, né? Você fica naquele silêncio. Pensa nas duas fechadas aqui, nesse pedaço, 60 dias. Você escuta mais o teu interior. Você escuta bem melhor. Eu já te falei que essa casa vai dar pepino e mais pepino. Eu falei que ia machucar a gente, o menino luxou o pé, o Fiuk, e quebrou, machucou o joelho. Foi mesmo, você falou que ia machucar pé e joelho. Três já machucaram. Três. E a Carla? Espera aí, nós vamos para a Ultra Farm, é isso ou não? Agora, vamos para a Ultra Farm e você vai falar da Carla. O que está dando na Carla, meu Deus? Uma menina tão linda. Você gosta dela. Adoro, porque ela sempre foi muito trabalhadora. É uma menina que luta pelo que quer, desde criança mesmo. Tão linda, né? Linda, ela não precisa desse cara. Precisa disso? Ele faz ela de cara de sapato. Ela está humilhada. Por que a mulher faz isso? Ela está sedada. Não é possível. E não é só lá, não. É na vida real também. Parece que quanto mais o homem faz, mais ela cai de joelho. Mulherá tem que ter força. Tem que reconhecer o seu próprio valor. Nossa. Eu estou decepcionada. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas ele também, vou te contar, hein? Eu não gosto dele. Eu também não. Nem o Brasil. A hora que ele for para o Paredão, acho que ele sai. Ele sai, sai na hora. E nós mulheres estamos com uma raiva desse Arthur, não é? Nossa senhora. Por que não se faz isso com mulher? Que macho alfa é aquele? O que é aquilo? Rebola aí se você me quiser. Ele falou isso para ela. O que é isso? Trate de rebolar, porque eu sou assim difícil de ver. Eu já dava na cara, viu? Eu já meti a mão na cara dele. Eu também. O que é isso? Ela falou, eu vou dormir no chão. Quando eu estou dizendo, não durma comigo. Falaram que ele é flex, eu não sei, mas falaram. Então, assim, o que me cabula que ele é um macho alfa, que ele não vai ganhar. Porque sabe o que ele falou agora? Que ele, a festa do Fiuk na quarta-feira, ele vai acabar com a festa. Que vingativo. Isso aí não vai dar certo. Ninguém gosta. Por que ele detesta o Fiuk, assim? Não sei. Me perdi nisso. Não fala um santinho. É verdade, assim. Não é? Não é. Nada, com nada é nada. Por que que ele... Mas o que é interessante? Acho que ele infelizia também. Esse menino sofreu muito, viu? O bullying por ser filho do Fábio. Lógico. Muito. E ele é uma graça. Muito. Ele é. É educado, foi bem educado. É, não é que a gente esteja puxando o saco, é que a gente conhece. Então, a gente tem que falar de quem a gente conhece. É verdade. Quem a gente não conhece, não dá para dar muito palpite, né? E ele, porque sofre muito. Filho de artista sofre demais. É bullying, é tudo quanto é tipo de coisa. E ele, imagina, o pai é famoso hoje. Na época o Fábio estava no auge da fama. Na época já era uma loucura. Verdade. Então, é difícil. Agora, ele mexeu com esse Arthur? Eu não sei. Eu não achei que mexeu, não. Agora, o Arthur falou, o menino mimado. Falou cada coisa horrorosa dele. É isso. É inveja. Eu acho. Agora, que Arthur é esse? Essa menina que você gosta, que é uma gracinha, ela é bonitinha. Também. Eu gosto de mulher que trabalha. A pergunta é, por que se sujeitar a implorar um sexo ou um beijo com um homem desse? Será que ela é tão carente assim? Não é possível. O coeficiente emocional dela está baixíssimo. Precisa de terapia. Então, assim, mudou o negócio, agora é a mulher que fica implorando para um homem? Tudo bem. Antigamente, a gente fazia bico doce, né? É porque não tem muito homem por aí, não, né, Márcia? Você acha? É. É meio difícil. É, mas... Ah, sei lá. Mas também não é motivo para isso, para se sujeitar a tudo. Ela implorou para dormir com ele, ele ensinava a dormir no chão. Bom, quem tem chance? Se acabasse hoje, quem ganharia? Ah, como chama aquela? Julieta? Julieta. É? Sim, ela vai ganhar. A Sarah estava tão bem com a tal... A Sarah quem mandou jogar tanto. Tchau, a Sarah... Acabou. Agora, é, acabou. Porque o jogo muda, né? O jogo muda, mas é difícil. Ô, Márcia, uma última pergunta para você, que eu tenho que ir para a culinária, mas eu preciso saber. Entrar com sapato dentro de casa pode ser ruim? Péssimo. Não só pela Covid, por quê? Não, pela Covid. Porque os miasmas, as coisas ruins ficam no chão. Se eu entro com o calçado que eu saio o dia inteiro, dentro da minha casa. Você está levando a energia negativa para dentro de casa. Deixa fora o seu sapato. E lava com água e anil, que aliás eu preciso trazer para você. Água e anil. Lembra do anil? Lá passa uma escova uma vez por semana. Olha para mim, você acha que eu não tenho anil em casa? Nunca esqueci de você e o anil. Não pode, não pode. Tem que passar. Passo. Passo mesmo e um dia nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Vamos falar, também acho importante. Bom, redes sociais, Márcia Fernandes. É, Márcia Fernandes. É só isso, dá um Google lá, só aparece Márcia Fernandes. E o meu WhatsApp é 96071-1834. Ih, o São Paulino já está... Já vai ficar nervoso, porque o São Paulo perdeu. Agora você está dando o WhatsApp, qual é o meu número, né? É 011-96071-1834. Tá ferrado. Beijo. Beijo.